E aí pra tu aplicar basicamente nos grooves A primeira forma mais básica pra gente aplicar nos grooves é o seguinte Groovão básico 1, 2, 3, 4, E Aí pros mais iniciantes 1, E, 2, E, 3, E, 4, E E o bumbo, ou seja Chimbal no E Bumbo sozinho e um bumbo junto com o chimbal Basicão né 1, E, 2, E 1, E Ou seja, chimbal, bumbo, bumbo com o chimbal Chimbal, bumbo, bumbo com o chimbal E aí tu começa a abusar de grooves que tem esse elemento aqui E aí por mais que o teu pivô ainda não esteja tão desenvolvido Mas vai lá E de preferência trabalha com as duas mãos né Os pratos né Pra quem usa mais o swing do funk Aí as notinhas tem que ficar mais pertinho uma da outra no pivô E isso estimula mais ainda a tua técnica Tá Esse é o basicão né Tu aprender a usar esse elemento aqui Chimbal Bumbo fora do chimbal E os dois juntos Isso aqui já é quase um sambinha né Se tu ficar repetindo É um samba bem tronche Mas pelo menos pra quem não sabe ainda Que não tem a manha É um bom início tá Legal Outro exercício bacana É tu usar aquilo que eu já falei Que é o que Usar a técnica do pivô Tentando trabalhar a velocidade Que é a proximidade das duas notas Pra dar Essa Essa Prr Prr Sabe Então Aí esse exercício é legal Que é o que É fazer aquele groove Um E Aquele bumbo antecedendo a caixa Um E Caixa Bumbo E Caixa Então esse bumbo que antecede a caixa A gente duplica ele Um E A gente solta um pivô Normalmente Quem tá tentando desenvolver o pivô Isso aqui sai desengonçadaça Sai tipo Ou sai muito pertinho Né Que também serve Tá ligado Mas o ideal É aqueles dois bumbos Ele está Ele está dentro de uma Quantizados dentro do groove Tá ligado Um E Tum Tugudá Tum Tugudá Tugudá Tum Se eu baixar a velocidade Eu tenho que ter condições De Só baixar a velocidade As notas se Afastarem De uma forma Igual Né Sacou? Tem que ter controle Né Se a gente não Se a gente não praticar Várias velocidades do pivô Infelizmente Não vai ganhar esse controle Teu corpo precisa Viver essa experiência De várias velocidades E o pior de tudo Não é nem aquela velocidade Muito alta Quando tá muito alta A gente meio que joga assim O pé e vai embora É E quando tá muito baixo Também é fácil demais Né Porque tu só precisa Fazer os três movimentos Caixa Pé atrás Pé na frente Caixa Pé atrás Pé na frente Só isso Agora a metade do caminho Que é a desgracenta Essa daqui Que a gente precisa de controle Então as vezes A gente fica meio Sem contato com o pedal Fica meio Uma coisa meio frouxa Meio mole Aí o meu conselho É Enfia o pé Gasta um pouquinho Mais de energia Gasta um pouco mais de energia Mas enfia o pé Ali Aquela zona intermediária De velocidade É uma zona difícil mesmo De trabalhar Então Tem que forçar um pouquinho Tem que gastar um pouquinho Mais da tua energia Não dá pra ser muito molinho Não Se tu ficar muito mole Vai ficar desengonçado Então Enfia o pé Como se estivesse devagar Aqui tá devagar Traz na frente Traz na frente Né Aí eu aumento a velocidade Eu tô querendo já Deixar o pézinho mais leve Pra o pivô fluir mais Mas não deixa Deixa Empurra mais lá na frente Mantenha a pegada Pézão pesado Tá ligado Pesado Pesado Aí chega uma hora Que não dá mais pra Aí tu tem que Deixar mais levinho Travou Feito Pesado Pesado Pesado